Um lençol lindo de Neumar parado com falta. Falta que terminou em gol de Neumar, internacional na frente da portuguesa em São Paulo. Depois do escanteio, apareceu o pezinho de Washington, empate da Lusa. A virada saiu com Bruno Rodrigo, o apaixonado Bruno Rodrigo. Washington dividiu com Ricardo Lopes e o árbitro marcou um pênalti. Diogo bateu, portuguesa 3, Inter 1.